Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura e eu tô super empolgada pra gravar... Tô conseguindo nem falar. E eu tô super empolgada pra gravar o vídeo de hoje, porque como vocês já viram no título, esse é o vídeo de unboxing do Amigo Secreto. Eu gravei há algum tempo o vídeo dando dicas de quem foi que eu tirei e hoje é o dia de abrir o presente de quem tirou. Assim como no outro vídeo, na descrição desse vídeo terá os links dos canais de todo mundo que tá participando e hoje nós todos estamos liberando esse vídeo de unboxing. Então se você, assim como eu, gosta de assistir a esses vídeos, vai clicando nos links aqui na descrição pra você assistir aos vídeos de cada um. Eu tô um pouco rouca, minha garganta tá um pouco inflamada, tá doendo um pouco, então minha voz deve estar um pouco estranha. E o seguinte, vocês assistiram, né, esse vídeo que eu comentei com as dicas do Amigo Secreto. E eu creio que já sei, sim, 99% de certeza, que eu já sei quem me tirou. Por quê? Tem aqui o remetente, e o nome do remetente é Jorge Luiz Borges. Quando a gente fez aquele outro vídeo, cada participante escolheu um autor, né? A capa do meu vídeo foi com a Lígia Fagundes Telles, e eu sei quem escolheu Jorge Luiz Borges, que foi o Will, do Transgressão Literária. Então, ó, acho que já descobri quem é o meu amigo secreto, e eu tô muito feliz e muito surpresa. Eu vou já tentando aqui abrir a caixa, porque senão vou ficar tagarelando eternamente. Eu fiquei muito surpresa, por quê? No vídeo de dicas, eu achei que o Will não tivesse me tirado. Quando eu assisti ao vídeo dele, eu já descartei. Falei, ah não, o Will não me tirou. E isso por quê? Ele esqueceu de falar o meu nome no vídeo. Ele leu os nomes de todos os participantes, e ele não leu o meu. E eu falei, ué, tudo bem. Triste. Ok. Aí eu fiquei, se eu fosse a amiga secreta dele, creio que ele teria lembrado de ler o meu nome. Aí eu não sei se ele realmente esqueceu, ou se foi golpe, pra tentar me enganar. E se foi golpe, funcionou, porque eu realmente tinha tirado o Will das possibilidades, tá? E vamos lá, gente. Descobri o que é que tá aqui. Tá difícil. Calma. Desde já, eu agradeço de novo a Angela, que é quem organiza esse Amigo Secreto. Me convidou pra fazer parte esse ano. Angela, um super beijo pra você. Obrigada, gente. Pronto. Eu não tenho muito jeito pra ambor, sem aula. Meu Deus. Eu não faço ideia de qual livro estará aqui nessa caixa. Por quê? Talvez eu tenha dificultado um pouquinho a vida do meu amigo secreto e eu já peço desculpas por isso. Porque os participantes fizeram uma lista com 10 livros que eles gostariam de ganhar. E aí você olhava a lista do seu amigo secreto e escolhia um daqueles livros pra presentear. Só que eu não fiz essa lista de 10 livros que eu gostaria de ganhar. Porque eu não queria filtrar muito, assim, as possibilidades, sabe? Do meu amigo secreto. Então eu preferi não fazer essa lista. Eu mandei o meu Scooby, que lá eu tinha uns livros desejados, mas lá tem bastante. Deve ter mais de 100 livros na minha lista de desejados. Então desculpa, amigo secreto, se eu dificultei a sua vida. Mas eu queria realmente ser surpreendida, sabe? Eu amo saber que uma pessoa viu um livro e pensou, Ah, eu acho que a Amanda vai gostar desse livro. Eu gosto disso, sabe? Abrir a caixa, meu Deus. Ai, deixa eu mostrar pra vocês, né? Que egoísta. Tá assim. Eu saquei de abrir. Tem uma colbag aqui, vamos ver. Vamos ver se eu estou certa, se foi realmente o Will que me tirou, mas creio que sim. Caraca, tem muita coisa aqui, meu Deus. O que que eu pego primeiro? Não sei. Amei. E tem um chocolate com o meu nome, com o meu apelido. Amandita. Cadê, meu Deus? Olha, coisa de papelaria que eu amo. Eu já sei que o Edu vai roubar todos esses lápis, porque ele não pode ver lápis colorido que ele pega. post-it, que eu amo. Caraca, muita coisa de papelaria. Meu Deus, eu quero saber se é o Will mesmo. É, já vi aqui. Calma. É o Will. Eu estava cego. Você me enganou, tá? Porque assim, como eu disse, você era uma das pessoas que eu tinha descartado e pensado, não, não me tirou. Então, é o Will. Will, muito obrigada. Aqui estão os presentes, eu olhei na sua lista. E escolhi dois clássicos latinos. Já amei. Espero que goste. Já gostei. Já amei. A Jéssica, que também está participando do Amigo Secreto, tem um projeto incrível de leia latinos, que eu fiquei, assim, muito tentada a participar, porque olhando para as minhas leituras, eu vi que eu não leio tantos latinos. Então, agora, não tenho mais desculpa, né? Ganhei aqui. Dois. Ai, que dó de rasgar. Deixa eu tentar abrir com cuidado. Como eu disse, a minha lista de desejados do Scooby, ela tem muito livro. Então, eu nem sei. Quais foram os livros que ele escolheu de lá. Os autores latinos que tinham na minha lista. Vamos ver. Eita, que tem um calhamaço aqui. Cara, eu quero muito ler esse livro. Pedro, para, amor. Eu só vejo elogios sobre esse livro. Só elogios. Muito obrigada, Will. Lerei. E ele é fininho. Vamos ver. Será que eu consigo ler ele desse ano? Não sei. Vamos ver. Caraca, não acredito. Esse livro, meu Deus. Os Detetives Selvagens do Bolanho. Meu Deus. Obrigada, Will. Esse livro estava na minha lista, ó. 500 anos. Caraca, esse é um super calhamaço. E é outro livro muito elogiado, bem avaliado pelas pessoas. Eu vejo por aí. Então, agora eu tenho aqui dois latinos me esperando. Já está falhando aqui, gente. E tem mais coisa aqui. Ah, é para o Edu. Que gracinha. Lembra da dica? Eu disse que não pensei apenas em você quando montei o presente. Esse é para o seu filho. Que fofo. Obrigada, Will. O Fantástico Alfabeto. Lovecraft. Não conheci esse livro. Já vou mostrar para o Edu hoje. Ele não está em casa agora. Mas assim que ele chegar, eu vou mostrar. Ai, que legal, ó. E ele já está aprendendo as letras mesmo. Vamos ver. E o B? E que letra é essa aí? É de Edu. E essa? H. E essa? E essa? J. J. E essa? Você lembra? L. É L, amor. Papai, papai, papai. Papai sentou. E esse é papai? Papai sentou? E qual é essa letra aqui? É mamãe. M de mamãe. E foi isso, gente. Vários itens de papelaria. E assim, não tem erro, né? Eu amo isso aqui. Chocolate, meu xará. O Will, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu amei suas escolhas. Amei os presentes de verdade. Amei você ter lembrado o Edu também. Mandado um livro para ele. Muito, 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 muito. Muito obrigada mesmo. E essa eco bag super bonita aqui. Nossa, é da Clarice Lispector agora que eu vi, ó. Pensar é um ato, sentir é um fato. Da Clarice. Eu amo eco bag. Eu só saio pelas ruas aí com eco bag e tira cola. Com as minhas coisas e com as dedos, né? Ser mãe é isso. Você sai de casa. Cada dia que você sai de casa é com uma mala. Parece que você vai viajar. Enfim. E agora, o quê? Eu vou contar pra vocês quem é a minha amiga secreta. Eu dei aquele vídeo de dicas. E algumas pessoas, acho que acertaram nos comentários. Não me lembro quem foi. Mas minha amiga secreta é a Jéssica. Aquela linda, aquela querida. Eu fiquei muito feliz quando surteamos lá, né? E chegou no meu e-mail que a minha amiga secreta era a Jéssica. E eu ficaria feliz aqui, sem mentira. Eu ficaria feliz de ter tirado qualquer pessoa que tá participando desse amigo secreto. Tem pessoas incríveis. Mas a Jéssica é alguém que eu já sou mais próxima. Eu já converso mais. Então eu fiquei feliz com essa oportunidade de poder presenteá-la nesse amigo secreto. Jéssica, saiba que eu gosto muito de você. Que eu te admiro. Quero muito um dia te encontrar, te conhecer pessoalmente. Admiro muito o trabalho que você faz aqui no YouTube. Admiro o seu trabalho como professora. É uma das profissões que eu mais admiro. Eu até pensei em dar essa dica quando eu falei. Quando eu fiz esse vídeo de dicas, né? De dizer que você tem uma profissão que eu admiro muito. Fiquei na expectativa pra assistir ao seu vídeo. Pra saber o que é que você achou das minhas escolhas. Dos livros que eu mandei pra você. E é isso, gente. No vídeo de hoje, mais uma vez, obrigado, Will, pelos presentes. Eu amei, de coração. Muito, 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 muito obrigada. Pelos livros, os meus e o livro do Edu. Obrigada, Ângela, por organizar esse amigo secreto. Por me convidar, por me permitir fazer parte disso. Um beijo pra todos os outros participantes. Um beijo pra você que tá assistindo. E como eu disse, dá uma olhada em todos os links aqui da descrição. Porque todo mundo tá liberando esse vídeo de unboxing hoje. É isso, gente. Vou ter que tomar água. Porque a minha voz, ela já tá assim. Não tá dando. Mas eu não ia aguentar esperar a minha garganta ficar boa. Pra gravar esse vídeo. Já tava assim, ó. Olhando pra essa caixa todos os dias. Espero não ter esquecido de dar nenhum recado. De falar nada quando eu gravo os vídeos assim na empolgação. Eu sempre falo demais o que não precisa. E esqueço de falar alguma coisa importante. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Que faça ótimas leituras. Que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau.